Não molhar menos? Não. Não, porque fecha bem a água e bateu nas copas e ia chegar na perna. Ah, vocês não molharam eles, meu! Ah, eles não se fuderam. Ah, eles não molharam nada, ó. Ah, não, não molharam vocês, eles vão se fuder. Ei, dá salzinho. Ah, tá filmando? Aham. Aham.